O excesso de zelo pode ser perigoso e mortal, o rei David designou uma tropa especial para levar a Arca de Aliança de Deus a um lugar de honra designado. No entanto, as coisas correram mal pelo caminho e Deus foi provocado. O incidente fez com que David perdesse um dos seus homens. É relatado, então a ira do Senhor se levantou contra o Zá e ele o feriu porque pôs a mão na Arca e morreu ali diante de Deus. Um crónicas 3 horas e 10 minutos, lição, nós, cristãos, devemos ter cuidado para não sermos demasiado zelosos perante Deus. Por muito que nos importemos, não nos é permitido interferir nos negócios de Deus sem sermos convidados. Devemos deixar que Deus trate dos seus próprios assuntos como lhe aprover, até que nos instrua para nos envolvermos. Por exemplo, não nos compete julgar os servos de Deus, mas é da responsabilidade pessoal de Deus. Deus pode não precisar da nossa ajuda para castigar os seus servos, mesmo que os seus erros possam ser óbvios. Deus é suficientemente forte para tratar dos seus próprios assuntos. E pode ou não envolver-nos como lhe aprover, oração, querido Deus, quer que me dês a capacidade de me meter na minha vida. Não me deixe intermeter na sua vida sem ser convidado. Ajude-me a ser suficientemente sensível para compreender qualquer atividade em que eu deva ou não estar envolvido. Por favor, permita-me obedecer a todos os seus mandamentos, para que eu possa receber recompensas positivas na terra e no céu. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.